Olá, gente! Meu nome é Jéssica, sou estudante de Medicina da UFU por o 8º semestre e minha pesquisa tem como título a qualidade da aviência dolorosa em fibromialgia em pacientes atendidos em uma clínica no sudoeste da Bahia. A minha orientadora é a professora Kelly Oliveira e a minha co-orientadora é a doutora Mariana Oliveira. Vou introduzir um pouco sobre o assunto, os objetivos da minha pesquisa, a metodologia aplicada, os resultados obtidos atualmente e as considerações finais e, por fim, as referências. Bem, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica caracterizada por um distúrbio da regulação da dor, ou seja, os pacientes se tornam impersensíveis à percepção de dor e, muitas vezes, está relacionada a um sono no reparador, fadiga e a transtornos de humor, então é uma síndrome que afeta de forma bastante negativa na qualidade de vida dessas pessoas. A etiologia ainda é incerta, mas a fibromialgia atualmente não é mais considerada um diagnóstico de exclusão, já que temos critérios diagnósticos que não auxiliam bastante durante a nossa prática clínica. O objetivo principal da minha pesquisa é analisar o impacto que a fibromialgia tem sobre a qualidade de vida das pessoas, analisando a qualidade do sono, a injeção de alimentos e o desenvolvimento das atividades diárias. Os objetivos específicos é observar a forma que as pessoas lidam com a dor em seu dia a dia, observar como a fibromialgia pode afetar o cotidiano dessas pessoas e documentar os principais sintomas que associam a dor e a fibromialgia, no qual a gente chama de sintomas satélites. Primeiramente, teve a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa, deu-se início à coleta na CTD Quale Vida, que é uma clínica especializada em dor aqui na cidade de Vitória da Conquista. Teve a entrevista com os participantes para o preenchimento do questionário MECDU na dor, que é um questionário multidimensional, no qual não se avalia apenas a intensidade da dor, mas a qualidade e a vivência dolorosa que aquela pessoa está presenciando, está vivenciando. Teve também a aplicação do formulário socioeconômico para obter outras informações, informações como idade e sexo. A posteriori teve a análise dos dados coletados. Foram entrevistados 24 pessoas com a faixa etária de entre 31 a 65 anos de idade, a maioria era do sexo feminino, e o sintoma satélite que mais esteve presente em 30% dos pacientes foram a dor de cabeça, seguida da constipação. Mas também houveram outros sintomas presentes, relatados como náusea, tontura, nervoso, esquecimento e a sonolência. Em relação à qualidade do sono, 37% dos pacientes relataram insônia, seguido de 29% relataram um sono descontínuo. Já em relação à ingestão de alimentos, 50% dos pacientes relataram que não houveram diminuição da ingestão de alimentos, mas 20% relataram que diminuiu um pouco a ingestão ou diminuiu muito a ingestão de alimentos. Por fim, 8% relataram não conseguir se alimentar durante as crises de fibromialgia. Em relação aos desenvolvimentos das atividades diárias, foi bastante uniforme ali as porcentagens, mas a gente consegue observar que 29% relataram que realizam poucas atividades ou realizam algumas atividades diárias. 20% relataram que não tiveram nenhum comprometimento do desenvolvimento das suas atividades diárias por conta das crises ou não conseguem realizar nada por conta dessas crises de fibromialgia. Por fim, é um projeto de pesquisa que ainda está em andamento. E a síndrome de fibromialgia afeta bastante a qualidade de vida dessas pessoas. Então, é bastante importante diversos estudos para a gente conseguir proporcionar um melhor tratamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas que recebem esse diagnóstico. Por fim, eu gostaria de agradecer a CTD Quale Vida por abraçar a minha pesquisa e permitir que eu realize a minha pesquisa lá nesse local. As referências e muito obrigada!